Hello everybody, tudo bem com você? Hoje é o segundo vídeo que eu vou falar sobre o método STF de transformação pessoal você não pode perder. Vem comigo! Eu sou a Laís Guerra do English Bible e aqui eu vou te ensinar inglês pela Bíblia e nessa série de vídeos que eu vou fazer, que é sobre o método STF de transformação pessoal que é um método que o senhor me deu para nós internalizarmos, estarmos totalmente sempre conscientes de quem nós somos, o que temos e o que vamos fazer e aí eu vou aproveitar para ensinar inglês para vocês também, porque esse canal traz essa proposta então, se você não assistiu o primeiro vídeo onde eu explico o que eu fiz, como eu tirei essa ideia que coisa maluca é essa você pode voltar lá, assistir a parte 1, vídeo 1 desse método STF de transformação pessoal, beleza? Vamos lá então, hoje o versículo está lá em Romanos 8, 2 e é uma coisa que você é é uma coisa que eu sou então é uma palavra que você tem que memorizar, você tem que falar todas as manhãs então repita após mim I am free from the law of sin and death de novo I am free from the law of sin and death I am free from the law of sin and death and death and morte então, eu estou livre da lei do pecado e da morte uau, falo isso todas as manhãs I am free from the law of sin and death I am free from the law of sin and death ainda mais se você falar em inglês, bacana, né? I am free from the law of sin and death Romans 8, 2 então é isso, esse é o quem você é a gente está começando aqui primeiro com o S, o ser por isso que é STF, é ser, ter e fazer, né? agora a gente está fazendo essa série a gente vai começar com o S então você é isso, você é livre você é livre, você não precisa pecar mais imagina você dizer isso quantos dias I am free from the law of sin and death eu estou livre da lei do pecado e da morte eu estou muito encantada com esse projeto acredito que Deus me deu ele para realmente me transformar e entregar isso para você para que você também viva esse nível de transformação que eu estou vivendo é isso, pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, você já sabe o que tem que fazer e eu também já vou falar sobre o curso de inglês pela Bíblia que é um curso completo, né? você vai lá no site inglêsbio.com.br você assiste a primeira aula de forma gratuita você vê se é isso mesmo se essa proposta te agrada enfim, confira lá, entra lá e coloca aqui embaixo nos comentários quem você é escreve aqui em inglês aqui embaixo nos comentários vamos ver se você lembra é isso aí bye bye see you e aí e aí Amém.